Fala galera, começando mais um vídeo aqui do nosso canal e se você está chegando hoje se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e vamos para o vídeo hoje o vídeo vai ser o seguinte, hoje vamos fazer um treino de abdominal em 5 minutos como trincar em 5 minutos, então bora para o vídeo se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal many times when I close my eyes I hope you can hear the sound from my mind If I can meet you I still need you I still care I still love you Take my hand I will hold you Oh my God Please don't cry Please don't cry I know I know that I know that I know that I know that I will live in the world I will live in your life I will live in your life But you forgot I still need you I still care you I still love 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 you E aí E aí Bom Já deu pra fazer o suor descer Aí ó Entendeu? Então é isso aí galera Esse aí foi o vídeo de hoje Quem gostou Comenta lá, se inscreve no canal E vamos nessa Fechou? E aí